E aí, tá começando mais o Sem Noção, né? E aí, tá começando mais o Sem Noção, né? E aí, tá começando... E aí, vai. É não, você falou que era... E aí, mano. Porra, você não sabe bordão. E aí, tá começando mais o Sem Noção, Glória! Calma, calma, calma. Aleluia! Meu colega, olha Deus! Glória! Filha da puta, boy! Poxa, esse bicho tá comendo os nego-bôs da minha casa todinho, boy. É porque eu não consigo gravar sem açúcar no sangue, não. Eu também não consigo gravar sem álcool no sangue. Tem que tá... Vamos começar essa porra! No vídeo de hoje, a gente fez a primeira parte do merdas que fizemos na infância, né? Eu, Diego e Rafinha, mas com o Diego. Não tá aqui, eu chamei outro vencido. Imagina que eu sou preto. Imagina que eu sou preto. Imagina que eu sou preto. Gordo e feio. Eu sou um pouquinho parduzinho aqui, mas minha rola é tão preta, tá? Tão preta. Ei, precisa dar detalhes, não. Ninguém pediu você dar detalhes. Ninguém pediu você dar detalhes. Ei, ei, calma. Ó as putariais. Fica colando no dente, velho. Não perguntei. É porra, Vitor, caralho. Para de botar essa porra pra fora, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, o bagulho é meu. Se eu quiser, eu mostro aqui, ó. Come. Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar aqui algumas coisas que a gente fez quando a gente era pequeno, merdas que fizemos. Foda a vinheta! Foda a vinheta! Vai, safadão! A primeira merda que eu fiz quando eu era pirra... Por que tu tem que ser o primeiro? Porque eu quero ser o primeiro. Não. Quer ser o primeiro? Não, o Vitor vai ser o primeiro. Então vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. A primeira merda que eu fiz quando eu era criança foi ter nascido. Depois que eu saí do tubo da minha mãe... Eu sou muito grado! A galera fala pra eu parar de usar a música da praça é nossa. Mas não tem como! Não tem piada boa! É tudo uma piada praça é nossa! Velho, quando eu era criança eu já nasci da putaria. Eu já era da putaria. Eu já nasci tipo o MC Livi. Já nasci a copa. Fé vendo, caralho. Isso aconteceu quando eu tava na casa da amiga da minha mãe. Que ela morava em um condomínio. E eu fui pra lá, né? Eu ainda era pequeno. Porém, eu já tinha maldade na cabeça, assim. Já tinha maldade já. Já nasceu com... Mas não é esse tipo de maldade homossexual não, né? Eu sou... Eu já era uma criança hétero já. Aí daí eu desci, né? Pro hall pra brincar lá. Meu amigo, amiga da minha mãe. Tinha um filho que era meu amigo. E a gente desceu. Inclusive ele era um gordinho bem viadado. Bem viadado as nele. Bem Diego, né? Mas só que ao cubo. Era... Mas... Mas Diego, meu irmão. Diego era a equação, meu irmão. De viadado. Era... É. Aí a gente desceu pro hall. As meninas chamou a gente pra brincar de casinha lá. Brincar de casinha. Na minha época era de médico. Exatamente. Eu já pensei. Um casinha. Vou tacar. Vou tacar. Vou tacar. Vou tacar. Vou tacar. Foi na fase que eu tava... Descobri a punheta. Aí fudeu. Foi na fase que eu descobri a punheta. Eu tava punhetando tudo. Eu bati a... Pra esse tripé... Pra esse microfone aqui, ó. Eu vi esse microfone pretinho. Já deu uma buceta preta aqui. Puta que pariu, caralho. Aí eu vou... Vocês vêm pra cá e... Entrouxam todo o enquadramento aqui. E eu tinha o quê? Eu tinha 13 anos de idade nessa época. E daí a gente ia lá, né? Aí eu arenguei, mano. Pra ser o pai. E o gordinho, ele queria ser a mãe. Aí eu discutir pra ele não ser a mãe. Porque não que seja um tipo de preconceito. Só que eu não ia roçar a minha rola nele, né? Aí, beleza. Discussão. Aí a menina quis ser a mãe. Aí a gente... Ela pegava uma boneca assim, né? Eu tinha que tomar conta da boneca. Fazia que era um pai. Eu me submeti a uma situação ridícula. Eu ficava conversando com uma boneca. Uma boneca que não falava. Uma boneca de plástico. Isso aí. E a gente pegou. Aí a gente... Não. Aí eu fiz. Olha. Se tu não sabe, assim, por acaso. Mãe e pai, eles dormem junto. Na mesma cama, assim, ó. Iiii. E era uma criança sem maldade. Já que era a intenção de meter... Meter... Taca... Taca a rola nele. Eu ia ter... Minha rola tava pedindo. Vai cortar. Só assim, ó. Só tocar. Ela era um ano mais velha do que eu. Ela tinha 14, eu tinha 13. Aí a gente lá, né? Suave. Aí a nega... Eu percebi que ela também era safada. Aí, assim, nesse negócio, ela pediu pra ver o quê? Quanto tempo vocês tinham mesmo? Eu tinha 13. Ela tinha 14. 13 anos. 3. Tu com 14 metia, bicho? Com que tipo de pacação com 14 ele metia? Eu. Só tu mesmo, né? É o pirocudo da galáxia. Eu vim conhecer sexo com 17. No caso desse ano, né? Aí, beleza. Aí, tipo, ela pediu pra ver o meu bigolinho. Aí o filho... Que era realmente um bigolinho, né? Porque até hoje é pequeno. Imagina naquela época. Tamanho. Não é documento. É sim. É, é. Tu é pequeno só o caralho. Tu quer falar o quê? Tu quer falar o quê? É pequeno assim. Rola pequeno. Mostra aí agora. Rola do cara. Rola do cara. Calma, 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 calma. Aí, eu peguei. Beleza. Eu olhei pro lado. Não tinha ninguém. Aí eu peguei. Já botoei. Mostrei pra ela. Aí ficou aquele negocinho pequeno. Assim, parecendo um canudinho de pirulito. Meio... Bem pequenininho. A gente já entendeu que é pequeno. É bem pequenininho. Aí eu mostrei ela. Quando vem, boy. Eu só escutei aquela voz. Nathalia. Aí os meninos. Tá lá no parquinho. Na casa do parquinho. Porque era uma casinha de plástico. Ficava na areia, tá ligado? Aí a gente dizia que ali era a casa. Aí eu tava com ela. Eu dizia, ó. Aqui é a mãe e o pai. E lá fora é os filhos. Os filhos da minha casa. Os filhos da mal. Lá no canto. Embaixo escorrega. Aí a gente ficou lá. Aí quando veio a mãe dela baixou, velho. E viu eu mostrando a pitoca pra ela. Aí eu me fodi mais ainda. Porque a menina disse que eu. Eu. Que quis mostrar a rola pra ela. Ou seja. Que tu é estuprador. Que tu é estuprador. Vida é estuprador. Exatamente. Hashtag não merece ser estuprada. Tá, gente? Não é dessa forma também. Não porque ela. Ela. Você forçou. Não faça isso em casa. Aí ela disse a minha mãe. Disse a amiga da minha mãe. A amiga da minha mãe. Disse a minha mãe. Minha mãe proibiu de eu ir pra lá. Discuta. Deu uma pisa em mim. Minha mãe deu uma pisa em mim. No outro dia que. No outro dia na escola tava fazendo. Mas se fosse tua mãe arrancar tua rola. No outro dia tava fazendo 36 graus. Aí eu tava indo pra escola com blusão. Porque eu tava todo roxo assim ó. Minha mãe tava criando um homem. Voadora do seu caralho. Só me foda. Eu imagino a mãe dando voadora. Minha mãe já mordeu na minha cabeça. Eu juro. Eu juro. Ela fez. Fala Piu. Aí o Jair engraçado. Mas é muito intenção. Aí eu fui. Piu. Aí ela mordeu na minha cabeça. É o seguinte. Na minha escola a gente tem o costume de toda sexta-feira. No bebedouro da sala. Colocar Guaraná. Colocava Guaraná. Aí a professora deixava. Era Ninhó. Porque a professora da sexta-feira era a limpeza. Isso era o que? Eu era sexta série. Nem eu almoço toda sexta-feira com Guaraná. Toda vez da Guaraná. Puta aqui. Não. Porque a gente rachava o Guaraná. Eu e a galera da sala. Todo mundo dava o quê? 50 centavos e a gente comprava um Guaraná. Meu irmão. Eu era tão pobre. Eu sou tão pobre. Eu roubei o Guaraná na sede de Natal. Meu. Caralho. No final do ano. Ah. Ah. Não. Porra Vitor. Come essa porra. Come isso meu irmão. Caralho. Porra Vitor. Para caralho. Parece uma passa. Como toda sexta-feira a gente tem o costume de levar Guaraná. Aí eu disse. Vou trollar a galera hoje. Levei meio litro de vodka pra escola. Levei. Na maldade mesmo. Não queria saber. Queria embebedar a galera. Mas eu não botei nem muito. Tá ligado? Quando eu intervalo todo mundo saiu. Paz já tava o Guaraná lá colocado. Tu era do satanás. Aí vim falar que o cara é estrumpador. O cara quer embebedar a galera. Eu não vou embebedar meus coleguinhas. Mas você estuprou. Vai dar em nada. Estuprou. 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 A negra só fez assim. Tucutucu na pitoquinha. Se ela pegasse. Eu ia ficar feliz. E resultado. Eu coloquei metade de uma vodka. Mas não fez nem diferença. Porque tinha o que? Dois litros de Guaraná pra 500ml de vodka. Não ia nem me dar o gosto direito. Resultado. Foi um bebendo atrás do outro. A galera no meio da aula parando pra beber. Meu irmão daqui a pouco só tava os alunos assim ó. Professora qual é o quarto que existe aí? Professora. Sabemos professora. Professora foi lepra. Aí como a pirra passou mal lá. A coordenadora foi atrás. Descobri quem foi que trouxe a bebida pra escola. E óbvio as câmeras de segurança não iam me dar. Porque o burro aqui esqueceu que tinha câmera. Na escola. E eu me fudei. Me fudei. Me fudei. Me fudei mesmo. Não anda com o Thiago. Não anda com o Thiago. Eu e Thiago quando a gente era menor. A gente gostava de vodka. A gente era roqueiro. Tu cheirou pó. Devagavo. Resbira porra. Cala a boca. Fala rápido que sou o caralho. Continua puto. Enfim. A gente tava roqueiro pra caralho. A gente era roqueiro. Iron Maiden. Rosqueiro. Satanás. Satanás. Dança. Caralho. Ele levou aquele aqui. Aí a gente tava uma música bem alta. E na época eu lembro que eu tocava guitarra. Tá ligado? Quando eu sabia tocar guitarra. Porque faz dois anos que eu não toco na minha guitarra. A gente tipo não fazia porra nenhuma. Só ele tocava. Só eu tocava. Mas a gente ficava incorporando. Parece que a gente tava no show. A gente ficava no show. No quarto dele. Mano a gente ia pro quarto. E eu ficava tocando guitarra. E a gente incorporava um show. Aí teve esse desgraçado. Ficou com a guitarra assim. E bateu na minha cabeça. Mano. É porque é o seguinte. A gente incorporava realmente o show de rock. Eu começava a tocar. Ele vestia a roupa preta. E ficava assim no quarto. Aí ele bateu uma porra na guitarra aqui. E é. A infância de vocês. Foi mó merda. Foda-se. Foi não. Você não tava na hora. Isso era tão divertido. Tu não tem noção. Fazer show pro vento. Não. Era massa. Mãe. É porque a gente gostava de rock. Entendesse? Eu acho que nesse tempo não tinha nem maconha. Os caras já estavam na lombra. É. Aí enfim. Esse resultado. Eu fiquei com um puta galo aqui. Eu fiquei girando a guitarra. Porque eu ficava girando e girando e girando com a guitarra. E eu girando a cabeça. E tava todo mundo tonto. E ele girando. E tava todo mundo tonto já. Aí a correia da guitarra que tava aqui. Se soltou. Aí a guitarra que tava. A guitarra. A guitarra. Peso do caralho. Isso aqui que pesa para um cacete. Mano. Imagina isso aqui. Na velocidade que eu tava girando. Parecendo o pião do baú da felicidade. Mano. Imagina isso aqui. Bater. Bater essa ponta aqui ó. Imagina essa ponta aqui. Mano. Imagina isso aqui. Quebrou a guitarra? Não. Porque ele não é a cabeça de cara. Oliveira não. Resultado. Eu tive que ir a porra do hospital por causa desse infeliz. Eu te amo véi. Tu sabe que a gente aqui é muito amizade. Tu fica aí. Tu fica aí. Resultado desse miserável foi pro hospital mano. Ele desmaiou véi. Eu tive que levar. Fale tranquilo. Minha mãe teve que levar a Rafinha pro hospital. Pra atender. Mano. Não. Eu fiquei batidando. Pera. Parei. Rafinha parecia que era corno pô. Já a gente dessa idade aqui é chifre. Ei não. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando. A enfermeira né. O que é que ele tem aqui aí? Não. Ele tá brincando. Jogando guitarra na cabeça dele. Uma guitarra na cabeça dele. O que eu tô dizendo e foi essa é a maior bosta. Fazer o que? Era o que a gente se divertia. A gente se divertia. Aconteceu o acidente? Aconteceu. Mas era divertido. Ficar mostrando a pitoca pras meninas. Isso é estuprador? Isso é estuprador. 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 Perece morrer. Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa. Deixa o teu gostei aqui embaixo. Gasta o like aí. Não esquece de ir aqui no cardzinho. Que vai tá aparecendo aqui. Na ponta da guitarra mesmo. Então clica aqui ó. Que vai tá lá. Meu seguro canal. E o canal dessa besta fera aqui. Do estuprador. Esse anão do caralho. Me segura nesse cara. Filho da p... Parou. 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 Da puta. Calma. Segura. Cadê? Meu pescoço tá preso aqui. Socorro. Então com esse link. Eita. Que vale. Quase quebrou. Vai acabar. Filho da puta. O caralho. Ai meu dedo. Burou. Bateu na guitarra. Que bicho imbecil. Ai cortei meu dedo. Perfeito. Acho é bom. Vamos encerrar aí. Tchau, tchau. Antes que quebre mais alguma coisa. E aí tá começando mais um Sem Nação. Que vlog porra. Não tem vlog não. Tá começando mais um Sem Nação. Oxi.